Olá a todos! Neste vídeo é uma questão bem fácil, que caiu na ESA 2015 e a admissão 2016. Uma questão importantíssima, já que ela já foi cobrada, sei lá, dezenas de vezes pela própria ESA e demais concursos civis, militares, vestibulares, etc. Então você não pode errar uma questão dessa de jeito nenhum. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do sistema político em quatro poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder moderador, exercido pelo próprio imperador. Se algum dos outros poderes, principalmente judiciário e legislativo, interviesse em assuntos de outros poderes, então o poder moderador poderia intervir e apaziguar os ânimos, vamos dizer assim, né? Se fosse o caso, fechar o legislativo, fechar o judiciário, trocar juízes, convocar novas eleições, enfim. É uma vertente, é um aspecto do poder absolutista do imperador Dom Pedro I, tá bom? Lembrando que houve um anteprojeto de Constituição em 1823, que tentava limitar os poderes do imperador. Esse anteprojeto, evidentemente, foi rejeitado por Dom Pedro, que outorgou, impôs uma Constituição de acordo com seus interesses, certo? Visando a proteger-se de qualquer tentativa aí de usurpação de seu trono, de seu poder, tá? E instituindo o poder moderador, até então, inédito, tá? Show de bola? Então tá aí uma questãozinha que já caiu diversas vezes, e vai cair outras e outras vezes, com certeza. Você não pode errar de jeito nenhum. Leão Concursos em Comparar. Leão Concursos em Comparar. Obrigado.